Música Bem-vindo a meu programa Mundo Teto. Haneçam bem-bem e o programa da Né a mim se oferece para te botesire informações importantes com o mundo que acontece durante a semana Né. Então, primeira notícia. Música Jornalista no Condutor Mate no Nain Nenkanek tamba bombardeamento mini-autocarro Iha Afeganistão. Tuir informação nebehatu-husi Ministério Interior Afeganistão, Katak. Jornalista na Inida no Condutor Na Inida no dar funcionário-husi Estação Televisão Afegan Kursit TV Mate tamba atentado bombista Iha Norte Kabul Afeganistão pelo menos tucu-had-loraic horas local bem-hira-sira-nenrua-conduz mini-autocarro Iha Afeganistão e a final trabalho autofila-bauma. Tutela neha crescenta alvo-husi-ataken em mag mini-autocarro Iha Afeganistão nebe-considera-hanessan ataque da rua bag Kursit TV nebe-menus-husi-tin-anida-ha-foi-en-estadio Islâmico confirma Katak sira-mac-autor-ba-ataken-e-be-antes-ne-ha-conte-si-he-cabul fulano-agosto-ti-nankoduk ou de resulta em manenrua-mate no Nain Tolucanek. Iha Sorenseluk, cefe-executivo emissora-televisão privada ne confirma jornalista-motorista ne mate banheira-hominia-tucarro ne transporta funcionário Kursit TV a tu filha-bauma. Infelizmente, resultado o ataque terrorista a minha colega Nain Rua lhe convida, inclui Mirwet-san, a minha repórter econômico no Safik Amiri funcionários do departamento técnico ne be martirizado ia acidentes ne nomos a minha repórter ne inclui senhora Madena Morwat toda a informação ne be amissimu incidente ne causado hosimina ia estrada. Organização de Redes Humanos Amnistia Internacional condena ataque ne lhe hosimensazan ne be publica i a rede social Twitter classifica hanessan crime horrível ne be ratudo risco bote ba jornalista sira enfrenta Afeganistão tambahalo sire ne serviço ne be importante tebes. Amnistia Internacional russo ba autoridade Afeganistão atuhalo bote roto possível rode proteza jornalista no lor irresponsável baratane e a justiça. Organização Direitos Humanos ne acrescenta tem que rapar on ataque a jornalista mas bese do que a grupo rumba mag declara o de responsabiliza batakene Afeganistão considera nessa nação ne be mais mortíferos no perigosos barató jornalistas tambah talibã no grupo insurgentes estado islâmico sempre ralo ataque a sor profissionais média Tuir Grupo Liberdade Média repórter sem fronteiras ateten ihatina rionrua sanulú resingualu considera hanessantinang ne be sangrento liu ba imprensa sira ihre nação ne ihre ne be jornalista no trabalhadores meios comunicação social naim ronulo maghetan assassinato no naim ronulo kanec ihre incidentes ne be relaciona o exercício profissão além de ne ihatina rionrua sanulú resinen mane armado halo ataque suicida bacareta ne be transporta funcionário tolo tv ou de resulta jornalista naim hito mate enquanto repinancoto talibão alerta o medicina e africanistão atua para uma transmissão informação também considera a nessa declaração anti talibã centro pesquisa corea norte promove anti tabasismo tuir publicação rossi media setal corea norte ateten centro pesquisa ida genação promove campanha anti fumo vídeo nebe fornece rússia agência notícias oficia corea norte kp cna nebe reuters labele verifica reforma independente atudo pesquisadores no médicos halo helo serviço rode promove campanha anti tabasismo no produtos saudibalo nia centro pesquisa não fumantes iha piongian a piongian agora centro pesquisa banan formadores se hal saída date atua azuda emahoto mantém saudável mantém família feliz no cumpri sida ne dever rode halo pesquisa no desenvolve métodos no produtos anti tabasismo no conduz ativamente campanha or combate fumar iha teritori tomak filmazang ne atudo mos fumante na inida halo visita ba instalação no halo mos consulta o médico agência notícia estatal ne acrescentamos catac centro pesquisa ne desenvolve tipo substância sanulu ne behalou russi ai horis natural rode troca tabaco alende net republi ca saun cieta catac centro ne halo campanha cívica rode educa cidadão cira conaba impacto negativo russi fuma singapura reativa atividade escola tamba goberno diminui restrições bloqueio temperaturas controladas máscara ajustadas no desinfetante e liman labarexire singapura tamo fal escola ha foi um bloqueio quase ful an rua tamba coronavírus ato proviene contágio alunos dos escolas secundárias eu chucan obrigado tem que usa máscara no coco temperatura corporal molok tam ba recinto escola no aplikamos iha aula laran funcionário escola hatetan mas que alunos ha tamo na aula ma be iha horas descansa alunos iras e tu red iha cantina ou mantén distanciamento físico en quanto tu republicação media local hatetan mas que alunos jardín infancia escola primária no secundária singapura considera nesta nação e a região sudeste asiático nebe resista caso infeções botliu compara o país iras selok goberno promete medidas restrições gradualmente onde permite cidadão belhalo resista casamento no empresas most belhalo falha atividade inclui jardins zoológicos most belilóquio anaba público to agora singapura resiste na caso confirmado coronavírus amut cri um to luno res in lima no matem a en ruanulú res in hat maioria caso infetados ne mai hússi trabalhadores migrantes ne behel hamuto kia dormitorios profissional saúdi franca hala protesto hodihuso aumenta salario no hadia condição serviço profissional saúdi saúdi hirakne hali burmano hospital robert debre iaparis bako sana massa inclui kaleng hodihus hudihuso atuhal mudança basira nes salário no hadia condição trabalho profissional saúdi hirakne acrescenta moscata crise coronavírus ne hamoso dificuldade longo prazo basa torri non moi je fais pas ce métier en fait pour mourir au combat je suis pas un héros de guerre haula belehalo serviço idane hodih mate ia campou batalha haula os heroi ida heroi fununain ida hawa karak emasira ne hapara hodihuso faktus idane hane san vocação ida hodih nega aminian demanda ba financiamento no ekipa demanda nabé amihalo durante hawan kata boato nebihare durante crisi kovid no sira laber nega tam a divulgada amplamente ia media ma be hawan kata ita sefila falibas sa nebihane san antes crisi hawan no in laber ya mudança systématica real ida hodihadia aminia condição serviço ka aminia salariom nos conditions de travail vont être ameliorer une revalorisation des salaires etc para recrutamento funcionarios no aumento salario tam dala barra conda sida halerik basalario nebihik falta pessoal e hospital hodiham mosu greven nebih acontece iatina ida ikus nebih hodih usub aument des financiamentus papa francisco usub politico mundial ato desvia financiamento militares ba pesquisa científicas hodih vita próxima pandemia papa francisco presidio oração rosario ias armin vaticano hamoto kosarani atus resen rode russo ba santa maria ato toca líderes mundiais sirne consciência rode desvia financiamento militares ba pesquisa científicas rode vita catástrofe ne i futuro vergin santa santa virgen ilumina cientista maneno feto atune sir bela retan soluções certas rodehala con moras ne tulun lider sir russina san roto ato serviço ro sabedoria rapidez no generosidade tulun sir ne bela ia necessidade atubele moris planea soluções a previsão no espírito solidariedade santa maria fano lidercir ne consciências ato gastos armamentos bela destina ba promoção pesquisa ne besuficientes rode vita catástrofes e futuro per prevenir simili catástrofi in futuro culto oração participa russi sarane atos idatolo nulo inclui emma sir anebe afetada diretamente ba pandemia ane san médicos enfermeiras motoristas ambulância nomos sir anebe recupera russi coronavírus inclui siranebela com membro família e reinicio fulankotuk santo padre russo cooperação científica internacional rode desenvolve vacina no russo ato compartilha vacina neba mundo tomak banira bem sucedida pape pape francisco hatetem emma nie vida importante li o compara ho economia santo 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 pedro vaticano relaciona o país balon nebe decide rodihacman medidas restrições no retira estado emergência rode recupera economia me besi emma bar acmaca infetado no matitamba pandemia coronavírus mas que papa francisco la menciona nação nebe reativa atividade economia rode salve empregos no padrões de vida mabep pontifes hal apelo ida kadak emma vida importante li do que economia tambene husba pais rotu atu mantém bloqueo castel emergência rode hento virus ne totalmente sob controle alende ne lider igreja katolica mundial ne i esperanza kadak mundus esai husi krisi ne banjira unido do que fahemado e faccio apelo afin que non manque a nessuno asistencia sanita hauhalo apelo ida atu la ida mag falta asistencia medica cura emma laos atu salva economia curativo ba emma importante liu do que economia ita emma nudar templo espiritu santo ma be economia laia ita hotu atene emma se la saio si krisi ne hanes san ulu ita se saio diak ca atliu do que antes mai o de construir periodo post krisi pandemian positivamente la post krisi de la pandemian papa ni discursu ne simo ho aplauso susi sarani atus res ni pra san e mayoria sarani sirene cumpre protocolo prevenção coronavírus hanes usa máscara non mantém distanciamento físico idane hanes san santo padre niam bada rolo que é pra san pedro ha foi in taca durante fulantolo ba público tamba pandemian coronavírus ne berramata em marihun tono luresin tolo atus hat san luresin lima e italia estados ultimato, não ameaça se repara a ligação com a OMS, para ir à Organização da União, para ir à reforma da estrutura no modelo de financiamento durante o ano de ano de ano. Tram até dentro, Estados Unidos, se direciona a falha em fundos com a OMS, para a organização com a instituição CELUC, onde responde à necessidade mundial, na necessidade de saúde pública e global. Tram nos acusa a OMS, para ir à gestão de combate à pandemia da Covid-19, e a ligação com o governo sinês, onde taca a informação do mundo, com a propagação do coronavírus, onde aumenta o risco de crise sanitária global. China considera a decisão Estados Unidos, na berra para laços cooperativos com a OMS, que anessam comportamento egoísta. Governo sinês, Lirúcio, portavoz do Ministério do Negócio Estrangeiro, considera Estados Unidos, que anessam visados, que a OMS nunca desiste, também forte ou na decisão, ou de sair com a Organização Mundial Saúde. Pequim considera a decisão, assim, a nessa comportamento egoísta, também busca de poder política no unilateralismo. Comunidade internacional geralmente discorda o comportamento egoísta na BRC, com sua responsabilidade, não prejudica a cooperação internacional contra a pandemia. De facto, e retempo balão, Estados Unidos, viciados, não há cara que desiste. Siracai, o Unesco, o Conselho de Direitos Humanos, Nações Unidas, na Organização Internacional Siraceluk. O Unesco, o Unesco, o Unesco, o Unesco e a Organização Internacional Siraceluk. E na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou na KADAC, Estados Unidos se repara laços cooperativos com a OMS não acusam as agências Nações Unidas nem ensinam a infância na gestão de crise do coronavírus. Moradores de Hong Kong ralam protesta contra a interferência dos Estados Unidos no assunto interno China. Morador na Organização Siraceluk realiza protesto onde condena flagrante interferência dos Estados Unidos na América no assunto interno. Ita tem que apoio no defende resolutamente legislação, também não fornece proteção para Ita na economia no orden sociais. Ita tem que apoio no defende resolutamente legislação, e a Soren Seluk, membro conselho legislativo Hong Kong-Hong Kong-Hataten, que é o contrário com a Sao e da Sistema Rua, mas por Estados Unidos viola uma normas internacionais. Ita tem que apoio no defende resolutamente legislação, nem problema interno. Também não reconhece a todo o Hong Kong, mas por isso não fornece a Sao e Miami. E a Soren Seluk, membro conselho legislativo Hong Kong-Hataten, sina se ela tolera a ameaça dos governos Estados Unidos, nebe ato for sanção para Hong Kong. Tui membro legislativo local necadak, banheira Estados Unidos for sanção para Hong Kong, se prejudicará se exira no interesse comercial, tamba Estados Unidos e a conexão comercial no interesse e Hong Kong. Ita Seilabele tolera a ameaça dos governos Estados Unidos, nebe ato for sanções para Hong Kong, e da ne hanessam flagrante interferência para assuntos internos China. Ohin amia ne rodehal o protesto. Homo sakara ato acrescenta a catac Estados Unidos e a conexão comercial no interesse comercial e Hong Kong. Se Estados Unidos preziste a sanção, hão hã não se prejudica se rene interesses. Além de ne, China se lhe rende para questões princípio. Tamba ne, ameaça dos Estados Unidos, a parou na hala interferência para assuntos internos xinanianos. Meifang, tínzzi, shouyou, ganxie, chungguo, leitzen de xichin. Ia semana koutuk, legislador chinês, hala votação maioritaria, ias terceira sessão, Congresso Nacional do Povo Chinês, pedalação no recintolo, neveja nessa principal legislatura china, onde promove decisão conaba estabelecimento, no radia sistema jurídico, no mosto mecanismo, execução, barizão administrativa especial Hong Kong, onde salvaguarda a segurança nacional. Coreia do Norte considera Estados Unidos-América la irra posição, rodehalo critica a Sorocina. Coreia do Norte e a quarta semana narratetam Estados Unidos-América la irra posição, rodehalo critica a Sorocina, conaba Hong Kong e a direitos humanos. Ia artigo 9 publica, russi principal agência notícia estatal, russi Coreia do Norte, porta-voz desconhecido e de russi Departamento Assunto Internacional, Partido Trabalista Coreia, critica o comentário russi secretário de Estados Unidos-América, Mike Pompeo, fã da Laisne, e Fox News-Cata, le segurança nabé russi Partido Comunista, barho Hong Kong, o intenção ato destrói ideias, democracia na vôlei orientais, no coloca a América barilhinha risco. Porta-voz Coreia do Norte, nem afirma, Pompeo, no comentário, conaba Hong Kong, no Taiwan e direitos humanos, inclui disputa comercial e sanessa em lia falso, tambahalo acusação rassoro liderança dos Partido Comunista China. Ia sorenceluk, agência notícia e on-hap, russi Coreia do Sul, hateten, ida ne foinbada huluk, Departamento Assunto Internacional, Coreia do Norte, ha sai declaração, rode contra Estados Unidos. Desde líder Coreia Norte, Kim Jong-un, assume o poder e retina rihunrua sanurresinida. Caso confirmar o Covid-19 aumenta e exile no economia mono ba porcento sanurresinrat.ida. Assunto, ratou-se diretor geral do OMS, Tedros Adanão, quebra Iessus, e reinici fulano, e russi brief, pandemia Covid-19, e a sede do OMS, de Nebra. Chile, do downe, prepara-rela, bagolpe duplo, e a meia pandemia, a foi caso confirmado, coronavírus aumenta, ou na barrigo, atos se derresin, na economia, e a nação, não é pública, estatística econômica, sombria. E reinici fulano, ministro de saúde, anunciou na carta, que Chile resista, caso o coronavírus aumenta, ou na barrigo, atos se derresin, ou caso a infecção, na espiral Lio, e a capital Santiago. A cifra total de pessoas, diagnosticadas, com Covid-19, número total, é diagnosticada, com Covid-19, e Chile, mas a barrigo, atos Ida Lima, atos Ida Lima, no resencio, e o número, que não é, em Rihom, no resencio, atos Cia, no resencio, mas recuperado. A razão metodológica, número, provavelmente, se aumenta, e a Abang. Emaná, em Lima, no resencio, mas mata, e a última hora, sura no resencio, que aumenta, número mortal, e a Chile, barrigo, Ida, atos Ida, no resencio, infelizmente, tamba Covid-19. 1.113, pessoas, fallecidas, por, ou com, Covid, de acordo, a la... E a fatta, enganesa, presidente Chile, Sebastián Piñera, até tem, número, que são aumenta, e na saúde, sai presa, um bot, no ha, monomo, sistema saúdi. Hoy, estamos viviendo, las semanas, más duras. Hoy, itamoras, y a semana, hirak, nebe, difícil, yu, husi, pandemía, coronavirus, neem. Ame, consente, cata, y a aumenta, número, nebe, infetada, husi, Covid-19. Aumento, ida, ne, zere, la pressão, enorme, nebe, significa, cata, sistema saúdi, nebe, am, iha, y a Chile, ne, y a subdemanda, forte, hude, atender pacientes, pandemianim. La demanda, que significa, atender, a los pacientes, de esta pandemia. Ministerio, saúdi, informa, y a fulancotok, número, cazufón, nebe, emergente, diariamente, quadruplica, barrio, cazufón, rat, resen, cada loron, lor, sistema saúdi, na samba, punto, colapso. Dura, informaçã, rusi, banco central, ia, segunda-feira, semana, ne, catec, estatística, econômica, sombríamos, ro, atividade econômica, chile, monoba, por cento, sanrosinhat, ponto, ida, ia, fulanc, abril, rusi, fulanc, nebe, aness, ia, tinancotok. Atividade, não mineradora, monoba, por cento, sanolores, lima, ponto, lima, sem precedentes, tamba, setores, comércio, construção, manufatura, setor, riracne, roto, derrota, rusi, medidas, prevenção, disseminação, coronavírus. OMS recomenda para fumadores, atorra para vicio, rode, prevene situações graves, ba, pandemia. Organização Mundial Saúde, sugere para fumadores, sira atu fote medidas imediatas, rode, para fumar, ator nebe, prevene situações graves, ba, ingira, infetado, ba, coronavírus. Lihusi comunicado, nebe, divulga, con a valor mundial, sem tabaco, representante, en exercício, OMS, iha Angola, Javier Aramburu, hateten, tabaco, hanessan, ameaça, bot, ba, saude pública. Tamaner, representante, OMS, su atual esforço, continua, rode, continúa, implementa, política, abrangentes, ba, controlo, tabacismo. Iasorin Seluk, Diretora Instituto Nacional Luta Antidrogas, Ana Graça Hateten, tabaco, representa obstáculo, ba, desenvolvimento, no sai, hanessan, ameaça, ida, ba, esforço, prevenção, tratamento, no kontrol, ba, COVID-19. Dirigente, institutu, salienta, mayoria, si emasira, nebe, mate, no moras, nebe, relacionado, o tabaco, tambah fator pobreza, no emasira, nebe, laiha, servisio. Representante, institutu, afirmamos, katak, evidentes, atual, hatudu, katak, pandemia, COVID-19, seikontamos, o risiko, nebe, fumador, si, infrenta. Ana Graça, rekomenda, katak, presidia, halo, parseria, o direção, nasional, saudi, publika, no OMSI, o dihalo, kontrol, ba, tabajismo, lihusi aprobasi, leino, politikan, ebe, favorece, ba, kriyasang, espasu, publiku, libri, si tabaku, foi, dukasang, balabarik, no joven, sira, conabar risiko, si tabaku, no hasa etasa, nota, si OMSI, sublinya, katak, gadatinan, ematokon, malu, mate, barak obama, teteng, protesto, nebe, aconteci, e estados unidos, a nessa oportunidade, o dihalo mudança, ba, nação. Ex-presidente, estados unidos, américa, barak obama, halo, comentario, ne, i, ane, escritore, fundação, obama, relacione, o manifestação, nacional, nebe, aconteci, pa, is, ne, o di, condena, asesinato, ba, afroamericano, george floyd, nebe, halo, si, polisi, menopolis, presidente, kulit, metan, dahulu, ne, considera, protesto, nasional, ne, for, pretendi, be, ema, ato, konstrui, no, halomu, dan, sebe, amerika. In some ways, as tragic as these past few weeks have been, as difficult and scary and uncertain as they've been, they've also, ia serta forma baluhanesan tragika nebe, akontese ia semana hirakikusne. Difisil no asustadoras, no lahanesan, babuat nebe akontese on. Siramosanesan oportunidade, incrível, ba, ema hotu atuharifali, tendensia, subjacentenses, sira oferece oportunidade, mai ita hotu, serbiswa motuk, hodin enfrenta idane. Hodin muda estados unidos, sai realidade, tuirmehi, nebe iha, buat nebe fo esperansa, mai hau, maka realidade, katek, ia joven barak, sai siak, ativu motivada, no mobiliza, istorikamente, iha progresu barak, nebe amihalo, ba aminia sosedade, tamba joven sira. So much of the progress that we've made in our society has been because of young people. Ex-presidente norte-americano badala hat no luresing hat, Apela ba zoven americano feto no mane, husi kor oi oen katak, moris ne importante, no husu atuhakmatek, hodihakalma situcao, tamba violenza si halakon emasilukne vida. Obama ni discurso contradiz o presidente Donald Trump nebe declara katak si haruka militar odi hatalma manifestação tamba protesto ne transforma unaba violencia. Jornalista australiano retan ataque físico husi manifestantes iha londres. Thousands of people are gathering in protest as we go to air and Europe correspondent Ben Avery has more been. There have just been some clashes with police. What's happening where you are? I fuck the media. Guys, actually, you're going to be a catch with us here at the moment. Jornalista australiano Ben Avery no operador camera Kate Thompson husi estação televisão Nine News etan ataque husi manifestante iha londres bagnira hal hella reportaza direta e casa parlamento con abamarsa solidaridade Black Lives Matter el acion ro afroamericano nebe mate Estados Unidos tamba brutalidade husi polícia. Iha vidi dene haturu manifestante halha agressão físico hasurú repórter nou hadau microfone emigrantes venen Venezuela iha Colombia preparato fila fali banação origen tamba crise econômica nebe causa husi COVID-19. crisi econômica nebe mostu e nasambara kemundo tamba provoca husi coronavírus inclui Colombia tambana emigrantes venezuelanos hamoto ecuador no peru ecuador no peru durante quarentena preventiva obrigatória nebe decreta iha nação américa latina cira tamba pandemia coronavírus mas que corredor humanitário e a fronteira ativo ela desde fechamento fronteira a ruia loronça ruxinhat fula março liba autoridade venezuela cira permite det a entrada diariamente da hemato stolo relaciona aumento caso coronavírus e venezuela entre grupo imigrante iracné anessan grupo idosos feto isin rua no lavaric cira nebe passatempo calan iha passagem fronteira iha parte colombia to venezuela ori permite cira rodifila falibas ir paiz twird dada sus imigração colombia catac entre fulano março no maio tinan ne venezuelano cira nebe mac fila falibas ir na saun hamoto rihung nen lures singhual atus id lures en lima alem de migrante venezuelano iha colombia most preparato fila ba na saun racic iha sorencelo que autoridade de migração honduras ateten iha most imigrantes africanos cubanos no haitianos most preso ela e honduras a fechamento fronteira da pandemia covid-19 consumidores iha áfrica do sul sente haxolog tam o governo autoriza reabertura lozas bebidas alcohólicas consumidores áfrica do sul haitico poho dihalo comemoração hafoi o governo permite lozas bebidas loki fale sir negocio tam ba medida confinamento e paix ne hau diminui ma iane atu hola dead cerveza lata tolu pode coloca álcool e hau ni ising o hin hau sente haxolog tam ba clearona hau fein mac hemo fale cerveza ha hui igus ne iha fulam contente hau han broclós kona ba bloqueio hau non suspende ona hau sente né decisão dia especialmente ba economia mas que governo decide roda loki ricas lozas bebidas alcoólicas maibeso permite loki durante laurenso ring dead roda reinto provisão total bloqueio nebe decide o presidente siri ramah possa e a final fulam março diak ne klaro katak i tabele loka fila fali nebe badet negocio se precisa tempo roda to ihen ba mai hau pessoalmente prevez o katak quinta feira se saiba sexta feira sábado no domingo i inicio semana ne africa do sul tenta to ramores fal economia le rusy diminui parcialmente bloquio roda for permissão emma ato saiba liur roda do serviço reza no sosa sasan nomos permitem minas no fábrica sir funcion ro plena capacidade presidente africa do sul sir ramah posa sim elogia rusy público tamba fot la decisão lockdown me be medidas preventivas africa ne be aguardado que enfrenta a recessão comparado antes covid-19 banco central africa do sul via kata economia ne be durante afetada os impactos cortes energia e empresas estatal energia escom e a crise se contraí para por cento rito e atinan né los angeles estados unidos declara esta emergência ha foi manifestante ralo protesto nacional contra assassinato afroamericano gérgio flui governador california gevin nelson declara estado emergência em los angeles county estado nebe populoso libra estados unidos nebe rony habitante toco san luresin decisão da estado emergência ne laos tamba coronavírus nebe tamba são protesto rússi manifestante nebe transforma protesto solidariedade ba são violência tamba discorda ou atuação polícia roda amata cidadão afroamericano zérgio floyd governador nemos foou na autorização azudos a foe em demanda rossi município no posto administrativo balu e los angeles além de ser rússi guarda nacional roda azuda los angeles na comunidade vizinha autoridade autoridade municipal los angeles san antonio antonio angeles roda expressa siren lamentação ba asasinato a soro cidadão coletmetan ca afroamericano george floyd se polícia mutin na rád hússi protesto né tu ir departamento polícia los angeles ateden polícia detengona manifestante rihum inderecen tamba transforma protesto pacífico no saifal ação violência Grupo Artista Brasil fo homenazem ba vítima COVID-19 Grupo Artista Performáticos Alibur Malo e Capital Brasil rode fo homenazem ba vítima coronavírus rihum tono nulo e a país né Artista Hiraknefi Arkatak Lihusi Lanza Balangne Se aumenta conscientização público Katak Número total russi emane mateta em pandemia barakliu compara rodados registrados Eu estou aqui na esplanada nos ministérios com um coletivo de artistas de Brasília fazendo um ato pacífico reivindicando a beleza reivindicando o amor a solidariedade o que é mais necessário nesse momento do país Feliz de ser esta homenagem a la persona que pediu nos 60 queridos e uma homenagem também a todo o equipo médico e a todos os enfermeros e a todas as pessoas de saúde que estão perdendo vidas em condições incríveis e dolorosas e a terça feira no Brasil resiste no caso confirmado o coronavírus ultrapassa 1 atos lima número mortais ultrapassa 1 rihon tolo nulo enquanto pacientes não recuperados rihon atos ruas recién Haiti prepara aimoruk tradicional como prevene coronavírus aimoruk 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 tradicional amig hanesan pratikamente vodu fiar katek atua soru pandemia idane persija prepara aimoruk natural kodi combate coronavirus amig hatene katek sistema saude anasaun ne laia kibit atu implementa medida prevenção praticante vodune aimoruk ateten bengirahemu aimoruk tradicional se prevene coronavirus se itajemu idane atu alo prevenção aimoruk katek ita se laje tan infesão si coronavirus tamba idane hanesan medida preventiva ne be amig hal lor lor on amig amig respeit anafatin bamedida konfinamento atu hela iha oma amig tur hodih aimoruk ne no respeit bamedida susi guberno iha haiti populasang sira la se suba servisus saude modern tamba selu karung tamba ne komendian lokal fiar liu ba aimoruk tradisional liuh si pratika ritual de behal si padre hogan saserdote mambo iha paisne metade usi habitante to konsan resengida mag pratika ritual vodhu religiang nebe mai husi africa osidental iha seculu hiracliuba husi feto no mane nebe saiatan durante kolonial franses desde desde kajo da huluk nebe confirmado iha haiti iha meado full marsu padre vodhu prepara aimoruk tradisional nebe halohusi aikulit kahur homoringa eucalyptus ailiano banibene hodi fortalece sistema imunológico mas que habitantes lokal prefere liu aimoruk tradisional hodi prevene coronavirus maibeto agora nasa unir resista na kajo confirmado covid 19 hamuto crihun ida atus lima resin mate tolun resin lima nor recuperado runo resin rua ito continua noticia desportiva odeo igalo hakara clori manchester united klasifica baliga dos kampiões it's a dream for me again so i'm i'm ready to go at kant nizere odeo igalo i entrevista ba mutv tersa semanane espera bela ajuda manchester united manant trofeo segundo no klasifica ba liga dos kampiões a foen extensão banhe contrat imprestimo iha clube primer league huse sange hãi sen hua to final zaneiro tinan rihurua ronul sin ida igalo kontribui ona golu hat iha zogu walu hamuto koe 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 united molok futebol inglaterra suspende tamba covid 19 se iha zogu restante sia ocupa iha classificação ba da lima primer league roponto hat nulures in lima iha cotug chelsea campanha primer league inglaterra tui horario se iha ricas fale iha lorong sanuri sinhito full anginho nem praticamente united consegue avançar ba quarta final liga europa rovitura 5 a 0 ba lax linge iha zogu primeira mão equipa oligonar solsker moça enfrenta north sweet city iha quarta final fk centro fitness ida iha fransa lo que ona ba público mebe se aplica na fatin medida distanciamento social horrigor centro academia roto iha fransa lo que ricas fale iha terça né ho medida distanciamento social horrigor ho delimita risco infecção ho si coronavírus fomo atividade desportiva interna academia e a fransa proibido durante full en rua tamba covid-19 inclui corrida individual limitado e inicio de der no calan zona verde e na fransa nebe e risco infecção considera kick centro fitness piscina no ginásio mos lo que fala para público ginásio fitness park nebe reabre e a semana instala distribuidor gel álcool e a sala roto pode facilitar visitantes sira us molok trena idane ma grong us program mundo tetong ita sormalo fila fali di santo irmai e adeus dos o e e e e e e e E aí